Olá pessoal, hoje é 8 de setembro de 2021, as pessoas continuam acampadas aqui, na esplanada dos ministérios, você vai vendo aí muitas barracas montadas, pessoas dormindo até fora de barracas, então você vai vendo as imagens aí, muito importante, muito importante mesmo, você vai vendo aí, exclusividade aqui no nosso canal, Francisco Mera Oficial, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus.